Alô moçada, é bom? Firme na traia e eu estou agarrado na lida Levar um sal ali embaixo para a vacada Aqui tem em torno de 25 cabeças de vaca Vou levar um sal e um produto também para prevenir contra carrapato Então vamos embora Vem comigo Vamos lá, saigar cocheira Hoje é uma sexta-feira Manhã é dia da coca gelada Manhã é dia de embora para a rua também mais cedo Vem mal, mal, só tirar o leio e ir para a rua Coloca um sal e um produto para vaca Parada com o trecho, tem um errado tregado ali no campo Não é só o leio, não é só o leio Não é só o leio, não é só o leio, não é só o leio, não é nada Cheguei aqui E a cocheira Seca o cocheira já comeu tudo Por rápido o cavalo Marraia do piscina, ele deixou de pé Vou ver a cocheira Colocar aqui no chão, depois eu pego Vou pegar aqui Vou deixar o sargal Vou tentar molhar Vou pegar aqui Vou guardar aqui De novo Fechou Aí ó Vou pegar um pouco de cá E aí pega o produtinho passar para cá e colocar para o vento de carro. Boa. Olha aqui dentro. Deixa aqui em cima para levar embora. E aí pega esse produto aqui. Espera aí, vou fazer um negócio aqui. Ele foi pegar limão para comer um pouco de sal com limão. Faz parte da saúde do vaqueiro. E aí o limão aqui. Ele vai comer um pouco de limão dizendo que faz parte da saúde do vaqueiro. Limão com sal de... Sal verdadeiro. E moçada, ó. É um sal limpo que acabou de despejar aí no coxo. Então é um sal limpo. É, vamos ver se vai ter coragem de comer sal. Vendo aí. Dá forte. Bom apetite aí para vocês, ó. Pode comer esse sal aí. Não faz canafinha não. Vamos. 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 Ou vamos. Esse daqui, ó. O produto. É um produto de para e-mãe. Olha lá, ele está carrapalhado. Ele é bem misturado, ele tem que misturar bastante o salvo. Eu tenho 960 gramas cada sac de salvo. Coloque. Não pode roto natural, porque não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Tem sabor de açúcar, não tem? Tem. Aí vai ter que misturar ele bem misturado com a mão. Aqui tem que misturar. Está misturando o produto no salvo. Ele vem ter carrapalhado, mas eu estou bem na cajinha aqui do animal. Então é muito bom. tem mais cocheira para essa água por hoje eu penso que eu acho que não tem não hoje você já fez hoje o trabalho hoje tá feito então mais é isso aí e Deus abençoe até a próxima e lembrando que aqui em Goiás também tá muito seca né é muito seca só o quente e olha como é que é o tempo seca aqui em Goiás e essa região aqui é a região da Arilhão de Goiás esse tempão seca aqui sem chuva e muito calor falta de pás também aqui nessa cidade aqui na região de Goiás nessa fazenda na estrada trabalha e vamos através do calor o gado consome muito salvo é isso aí tchau tem mais com Deus